Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tudo Sobre Economia e hoje eu vou te dar dicas para você ganhar mais dinheiro em 2022. Mas antes, por favor, deixe seu like, porque isso ajuda a gente a entregar esse vídeo para cada vez mais pessoas e se inscreva no canal também para estar por dentro de todo o lançamento que a gente faz aqui. Uma coisa que vocês têm que entender, pessoal, é que quando vocês trabalham, vocês têm duas formas de ganhar dinheiro. Uma trocando sua hora por dinheiro, que é o que muita gente faz, e outra empreendendo. Então o empreendedorismo, ele te dá a opção de ganhar por produtividade. Quanto mais você produz, mais você ganha. Só que aí tem um grande engano das pessoas que acham que simplesmente empreender vai dar o dinheiro que elas necessitam. Não, você tem que cuidar de um pilar fundamental na sua vida, que é o que? Sua saúde física e sua saúde mental. Ninguém consegue ter uma boa produtividade sem cuidar da sua saúde física e mental. Por isso que você vê aí grandes CEOs de empresas, diretores, donos, fazendo atividade física, lendo, fazendo terapia. É isso mesmo. Cuidado psicológico também é muito importante. Porque isso torna mais produtivo. Isso faz com que eles produzam massa encefálica para a criatividade, para vender mais, para novas estratégias. Porque vamos lá, vamos entender o conceito básico de uma venda. Hoje, para você vender, você tem que achar o cliente, você tem que gerar estratégias de marketing para captar esse cliente, e você tem que vender num preço que o cliente perceba realmente que aquele produto vale aquilo e você tem uma boa margem de lucro. Como que você cria isso estando saturado de problema e fazendo essa pressão psicológica do empresário, empreendedor, sofre no dia a dia, que fica apagando incêndio toda hora? Isso faz com que ele não possível ganhar dinheiro. Então, é muito importante você ter a cabeça tranquila, sadia e com o seu cérebro funcionando em alta performance para você realmente ter o máximo que ele é capaz de te ajudar a produzir. Ah, mas eu sou CLT e eu quero fazer mais. Então, você só vai ter realmente seu valor reconhecido como quando o dono da empresa, quando os diretores, CEOs da empresa entenderem que você faz muito mais do que os outros e produz muito mais do que os outros. Para isso, a sua saúde física e saúde mental, ela também se torna muito importante. Então, esse é um pilar fundamental que eu queria iniciar. Um outro pilar fundamental é justamente a parte do empreendedorismo. Ninguém vai conseguir ganhar mais trocando hora por dinheiro por um princípio básico, porque você tem 24 horas e com isso você tem que dormir, você tem que comer e você não vai conseguir escalar o seu negócio. Ah, mas eu sou nutricionista, sou professor, trabalho por hora. Beleza, abra um canal no YouTube e faça com que o YouTube monetize e te pague por isso. Você consegue muito bem ter uma rentabilidade passiva com o YouTube. Ah, Douglas, mas eu não tenho câmera, eu não tenho uma estrutura, eu não tenho luz. Cara, se você é professor, você apenas com o seu celular pega um quarto bem iluminado, você consegue fazer vídeo. Para quem não sabe, o maior canal do Brasil, na época, era o Whindersson Nunes, agora já tem outros na frente dele, mas o Whindersson Nunes começou com um celular quebrado e o quarto dele. E está certo entretenimento, que consome 83% dos conteúdos digitais na internet, da audiência, vai para essa linha. Mas você com um bom conhecimento e passando de forma que você prenda a atenção dos seus clientes, dos seus alunos, das pessoas que buscam esse conteúdo, você consegue ter uma nova fonte de renda. Ah, eu chego cansado. Por isso que você tem que cuidar da sua saúde física e mental, porque isso vai te dar mais disposição para você trabalhar e você vai ganhar na produtividade. Outra coisa é você ter realmente uma renda passiva, você ter um conforto de ter uma reserva de emergência do seu dinheiro e fazer a renda trabalhar para você. Beleza, Douglas, você está falando meios de ganhar dinheiro em 2022? Como que eu vou fazer isso através da renda passiva? Gaste menos do que você está gastando hoje. Isso eu te proponho agora. Faça essa atividade aí. Proponha, você pode ter aí Netflix, Disney+, algumas outras plataformas, Spotify, YouTube Premium. Quantas dessas realmente são necessárias para você? Será que você não está gastando demais? Que ao longo do ano você pode falar, pô, Netflix é só R$39,90. É, mas ao longo do ano é R$480. Ah, você paga R$19,90 de Amazon Prime, que é R$9,90. Pô, você está falando de quase R$200, R$120 ao longo do ano. Você somando tudo, você vê que minou uma viagem para algum local que você poderia ir com sua família. Então, essas coisas você tem que botar na ponta do lápis para você gastar menos. Um dos princípios para você enriquecer é você gastar menos do que você ganha. Senão você não vai conseguir investir, você não vai conseguir fazer nada na vida, porque você gasta muito. Seus gastos são muito altos. Mas, se eu te der hoje R$50 mil e você gastar R$49.990, vai sobrar R$10. Você vai se acostumar com esse padrão e vai ser difícil você cortar. Hoje a gente consegue sim ter alternativas de poupar dinheiro de uma maneira muito mais eficaz. Por exemplo, hoje você tem acesso ao preço na palma da mão. Você consegue escolher o que você vai comprar, o que é mais barato, o que te dá uma maior quantidade. Então, isso tudo está na palma da sua mão através do celular. Então, poupa alguns gastos para você conseguir ter um conforto maior, você fazer a renda passiva trabalhar para você, você ter uma condição de fazer uma viagem e limpar a sua cabeça para um ano de trabalho mais produtivo, para você ter cabeça de empreender. Eu falo tanto de empreendedorismo, mas talvez uma coisa que poucos sabem, mas todo mundo é empreendedor. Às vezes as pessoas não sentiram o gosto do empreendedorismo, mas isso é da natureza humana. Porque, por exemplo, se você ganha R$10 mil por mês, no final do ano você ganhou aproximadamente R$130 mil. Mas se eu te der R$200 mil de uma vez só, você vai entender como o empreendedorismo age na cabeça do ser humano. Que fala, pô, vai ser seguro? Não vai, mas eu vou te dar R$200 mil aqui agora. Aí a pessoa, pô, ganhei R$200 mil trabalhando? Sim, você ganhou R$200 mil vendendo o produto, esse é seu lucro. Ele vai querer produzir mais para ganhar mais vezes R$200 mil e isso vai estimular ele a trabalhar. Então, todo mundo tem a natureza empreendedora. Às vezes não achou realmente o segmento e prefere o conforto, não quer sair da sua zona de conforto. Então, quando você vê que a pessoa está ali, ah, não, para mim eu sou servidor público, tenho meu salariozinho ali em dia, eu não quero sair disso. É porque ela não quer sentir o gosto de produzir mais para ganhar mais dinheiro. Mas todo mundo tem esse viés empreendedor no sangue. Então, quando você bota esses pilares equilibrados, você vai entender que você consegue ganhar muito dinheiro. Ah, beleza, eu quero investir. Aonde que eu invisto para você ter uma melhor rentabilidade em 2022? Hoje a gente tem alta de taxa de juros e a gente tem um cenário da Bolsa ainda assim muito barato por conta da pandemia. Quando você pega esses dois cenários, você vê quem é da renda fixa pode ir para a renda fixa tranquilamente e quem é da variável também pode ir para a renda variável porque ainda tem boas ofertas aí com preços muito baixos. Então, você consegue fazer uma renda passiva e fazer o dinheiro trabalhar para você. Como eu te disse, as pessoas que trocam tempo por dinheiro não conseguem ganhar mais. Porém, se você tiver uma renda passiva, imagina que você investe em fundo imobiliário. Você investe em fundo imobiliário, você tem 50 mil e investe em fundo imobiliário. Você pega um yield aí que é, bota aí 1,35%, ele vai estar te pagando 1,9% ao mês. Ele vai te dar uma rentabilidade passiva muito grande que você pode pagar algumas contas com ele e poupar cada vez mais dinheiro, reinvestir esses dividendos. Isso vai fazer com que você tenha uma maior rentabilidade e também vai fazer com que tenha um pouco mais de conforto na sua vida. Você tenha um pouco mais de paz, investe mais no celular, investe em educação, que é um princípio também para você ganhar mais dinheiro. Investir em educação. Você sempre tem que estar atualizado, lendo livros, vendo tudo que tem de tendência no mundo para você realmente conseguir empreender e ter muito mais conteúdo. Até para passar, se for no YouTube, se for em redes sociais, isso faz com que você absorva muito. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esqueça de deixar esse like. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui. Vamos bater um papo para a gente ir aumentando essa comunidade de empreendedores, de pessoas que gostam de economia e querem fazer muito mais dinheiro para fazer a roda girar. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.